E se a sua vida pudesse melhorar drasticamente com a simples aplicação de quatro preceitos básicos? Não, pelo amor de Deus, eu não virei coach, não é isso, não precisa pular o vídeo ainda. O que eu quero te apresentar é o Receituário para a Felicidade elaborado por uma escola filosófica lá da Grécia Antiga, da Atenas Clássica, e que ainda traz um rol de conselhos bastante aplicáveis na sua vida e que contém menos superficialidade, eu aposto, do que 90% da literatura de alta ajuda se encontra por aí. Eu tô falando é do epicurismo, isso é o Receituário para a Felicidade. O epicurismo diz que a felicidade está nas coisas simples, né? E eu digo pra você que a felicidade começa com você clicando aqui nesse botão de inscrever no nosso canal, deixando seu like no vídeo, suas impressões nos comentários. Como eu disse, quem tá falando isso não é o epicuro, sou eu, Túlio Augustus, sociólogo e professor. Muito prazer, eu dou minhas boas-vindas a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, nesse nosso humilde canal. Bom, o epicurismo tá falando aí há mais de 2.500, 600 anos atrás. O epicurismo é uma corrente filosófica que tem como maior expoente epicuro, daí o nome dessa escola, né? É o filósofo epicuro que viveu na Atenas da Antiguidade, num período de relativa decadência de Atenas, que já tinha experimentado ali o apogeu da democracia grega. E ele que nasceu na ilha de Samos, se mudou pra Atenas e ele teve alguns discípulos notáveis, dois discípulos muito ricos teriam dado pra ele uma casa jardinada belíssima, onde ele fazia a sua filosofia, onde ele espalhava ali os seus ideais filosóficos junto aos seus discípulos, né? Por isso, essa escola filosófica também é associada com o jardim, a escola do jardim, né? Porque eram nos jardins ali de Epicuro que se passavam as lições filosóficas. O epicurismo é extremamente materialista e ele acredita que nós, portanto, devemos viver de acordo com essa nossa condição. Essa nossa condição de seres feitos de matéria nos obriga a encontrar a felicidade na satisfação do prazer, a satisfação dos nossos prazeres. Mas não é todo e qualquer tipo de prazer, não. O prazer pro epicurismo é aquele prazer que liberta, é um prazer que edifica, é um prazer duradouro, não pode ser um prazer qualquer passageiro, porque senão gera dependência, né? Pense aí, por exemplo, no uso de uma droga, né? Você tem um prazer momentâneo experimentando os efeitos de uma droga, mas isso não te liberta, isso te vicia, né? Então, no médio e no longo prazo vai gerar mais dor do que prazer. Portanto, não é uma forma válida de prazer, segundo o epicurismo, né? O epicurismo também prega que nós temos que viver os prazeres moderados, né? Os prazeres têm que ser moderados. Tudo aquilo que é imoderado, as paixões desmedidas, né? Que conduz pra imoderação, bom, isso não é válido, isso não liberta. Isso gera dor no médio e no longo prazo. Porque da mesma forma que, pros epicuristas, uma momentaneidade pode gerar um prazer que causa mais dor no futuro, da mesma forma, uma dor momentânea pode, eventualmente, gerar um prazer duradouro no médio e no longo prazo. Pensa aí quando você tá sofrendo na academia, né? Você tá lá suando, saindo gotas de suor. É um sofrimento rápido, mas te gera qualidade de vida, te gera bem-estar, te gera saúde. Portanto, te gera prazer no médio e no longo prazo, diria o epicurismo, né? O epicurismo, aliás, associa a ideia de bem-estar da alma com bem-estar do corpo, né? Entende que as duas coisas são ali conexas, né? Diretamente conjugadas. O epicurismo também separa as nossas necessidades entre prazeres naturais necessários e não necessários, né? Por exemplo, se alimentar é um prazer necessário. Mas você querer se alimentar apenas daquele caviar servido lá naquele restaurante, cinco estrelas, no Guia Michelin, aí isso já não é mais libertador. Isso é não necessário. Quanto mais não necessário for um prazer, menos duradouro ele será e menos prazer, de fato, ele será pra sua vida. O tetrafármaco, que é o nome que a gente dá a essas quatro receitas de felicidade elaboradas pelo epicurismo, eles estão bem postos na carta a Meneceu, que é uma carta que o epicuro faz a um discípulo seu, né? E ele diz lá, basicamente, que esse tetrafármaco deve começar com a primeira das medidas. Não temer os deuses. Para de sofrer com os deuses, né? Era próprio da Grécia Antiga, da vida naquela época, a ideia de que os deuses estão o tempo todo atrapalhando, às vezes, ou auxiliando a vida dos mortais, né? Os deuses, na mitologia grega, você sabe, eles são muito movidos por paixões humanas, né? Por ódio, por rancor, por ira, por inveja. E o que o epicuro está nos dizendo, ele foi acusado de ser um antirreligioso, não era o caso, mas o que ele estava dizendo era, ora, para de se preocupar com os deuses, vai viver a sua vida, você é o responsável pelas suas ações, né? Sua vida é produto direto do que você faz dela. Para de ficar botando a culpa em entes sobrenaturais. Você é desimportante demais pra ser preocupação dos deuses. Os deuses têm coisas mais importantes pra pensar do que ficar pensando nessa sua vida medíocre. Vai você trabalhar pela sua vida e deixa os deuses em paz. É mais ou menos essa ideia do epicuro aqui. O segundo dos remédios pra felicidade da alma seria não se preocupar com a morte, né? Gasta-se tempo demais em vida pensando na morte. Mas a verdade, como diria o epicuro numa frase lapidar, quando a morte está, você já foi, né? E quando você vem, ela já foi embora. Em outras palavras, a morte é o fim da existência pra você. É o fim da dor. A morte é a ausência total de sentimentos, né? E de experimentar de prazer e dor. Portanto, você não tem que ficar pensando na morte, porque você não vai sentir a morte. Ele, como materialista, está elaborando que, olha, quando o seu corpo parar de funcionar, sua existência vai acabar, você não vai sentir mais prazer nem dor. Portanto, você não tem que sofrer com isso, né? Vai viver a sua vida, porque a morte é inevitável. E a você nada cabe fazer pra adiá-la. Quando ela chegar, ela vai te pegar de calça curta e não tem escolha, né? Da mesma forma como você não deve sofrer por não ter vivido eventos no passado, antes de você nascer, eu tenho certeza que você não sofre por não ter vivido o 14 de julho de 1789, né? A data aí da suposta eclosão da Revolução Francesa, né? Da mesma forma, você também não sofre por não ter vivido a Primeira Guerra Mundial. Portanto, você não tem por que sofrer por eventos do futuro que você também não experimentará, porque você estará morto, né? A terceira das medidas aí, dos remédios pra alma humana, seria a ideia de que o bem é acessível a todos. O bem é fácil de ser obtido. A felicidade está nas coisas simples. A felicidade é a justa fruição dos sentidos. mais vale você comer, como diria o Epicuro aqui, um belo figo apanhado com mel aqui no meu jardim, comer na presença dos meus amigos, do que aquela refeição maravilhosa lá junto aos reis. Você tem que entender que a vida é pra ser vivida agora. A felicidade está nas coisas simples. Tem uma outra frase dele maravilhosa nisso. A quem o pouco não basta, nada basta. Se você não se contenta com pouco, você não vai se contentar. É com nada. Você tem que saber vivenciar a felicidade em pequenas doses. O quarto e último remédio é todo mal é transitório. Em outras palavras, essa dor que você sente, ela vai passar. Não há mal que muito dure. Tudo é transitório nessa vida. Reza a lenda que o Epicuro sofria de grandes dores físicas, sofria de uma doença aí que não sabe qual que ocasionava grandes dores físicas. E ele sentia que essas dores eram amenizadas por conta da lembrança dos bons prazeres da vida, né? A lembrança de boas amizades, a lembrança de boas conversas, na presença de pessoas amadas. E isso aliviava as dores do corpo. Porque o verdadeiro prazer é esse. Um prazer que pode ser duradouro. Você vai se lembrar dele por muito tempo e experimentar felicidades, né? E você, vivenciando esses quatro remédios, diz ele, praticando esses conselhos, diz ele, para Meneceu, você viverá como um deus entre os homens. Olha só que coisa, né? Epicuro teria escrito na sua lápide Eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Viva o desapego, viva o epicurismo e viva, antes de tudo, a sabedoria filosófica, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.